Fala galera aqui Bianca está gravando mais um vídeo aqui no canal e porquê que eu estou agora aqui no meu canal? Vou dizer porquê Acordou um erro ao transmitir dois vídeos com o Airdlores móvel episódio 3 que ia ter continuação que ia ser agora e vai ser E consegui a mina de esmeraldas que eu vou mostrar no outro vídeo Eu fiquei muito triste porque estava tudo a correr bem e do nada Vou ver no outro dia o meu canal e diz que falhou O carregamento foi cancelado Ocorreu um problema ao carregar este vídeo para o YouTube Eu não consegui até bem aqui consegui a mina de esmeraldas Tenho uma carinha de feliz Estava a gravar porque estava um tio e estava-me a gravar Estava a ficar chateada E fui jogar um bocado Lost Mobile Acho que nesse dia Ou não foi nesse dia Se calhar foi nesse dia que não estava a dar para jogar Lost Mobile sim E então tive que ir jogar Illumina Por favor se inscreve no canal Porque olha há quantos Há quantos dias Há quantos meses né É que o nosso canal está feito Há 7 meses E olha só os inscritos nós temos Por favor inscrevam-se Rumo aos 10 inscritos O canal está quase a fazer um ano E tentava ter pelo menos 7 inscritos este ano Tentava ter 7 inscritos durante este ano Ficava muito feliz até acabar 2019 Estão a ver aqui Nesta parte aqui que eu disse Não terminei o vídeo Porque o meu espaço acabou É uma visória muito fixe Torso Mobile parte 3 Tinha Que eu a mostrei Até vou contar aqui a história Eu a mostrei que Havia agora as batalhas de Gilda Eu batalhei Usei poções Fiz um monte de coisas galera Vocês nem sabem Me olhei no castelo Fiz várias coisas E não me lembro se fiz a prisão Mas acho que ainda não fiz a prisão E foi muito bom Aumentava os nossos saudades Eu aumentei até desde a chega Vocês vão ver neste vídeo Agora vamos falar de uma paz Neste vídeo Eu vou colocar uma carinha triste também Se calhar E porquê que não está a ter todos os dias vídeos Porque tem problema Esta semana se calhar já vai ter Um ou dois vídeos por dia Tenho certeza Mas depois para as outras semanas Pode ser que não tenha todos os dias Me desculpem Mas não é todos os dias que eu tenho assim Tempo Eu até gravo bastantes vídeos Para vocês repararem Eu vou ver quantos vídeos é que eu tenho Eu tenho 56 vídeos Ok Por isso apoia Eu tenho quase chegado a 60 vídeos Por isso Deem um apoinho Porque eu vou gostar Virei um tanto Já volto Galera Eu gostaria muito Que o meu primeiro vídeo do canal Tivesse Um like Que é a meta De sempre E agora deixa um like neste vídeo Para apoiar o canal Porque falhou E eu não queria Não é? E se vocês não querem também que falhem Deixem um like E apoio o canal Porque neste momento Eu tenho estado muito triste Porque era Vídeos grandes E Bem fixos E é assim Eu vou contar Porque é que eu não posso Postar outra vez Porque eu estava Com Não tinha espaço Não é? Porque o meu espaço tinha acabado E eu fui apagar estes vídeos E postei Eu postei E depois Eu apaguei logo E depois No dia a seguir Que foi Acho que ontem né Eu vi que Tinha falhado E eu fiquei muito triste Porque eu tinha apagado o vídeo Para poder gravar outros Então não deu? Ontem eu não gravei vídeos também Porque não tive tempo E se vocês querem outra vez Acorpar No canal Comenta Não é preciso comentar Deixar o like nos outros vídeos Porque eu sou sempre a ver E eu sei que vocês têm de deixar Deixar muito like Um like A maioria Então obrigado Espero que o canal cresça mesmo daqui a uns anos E agora bora Mas é para o vídeo Já perdemos aqui 5 minutos Bora Ae galera Aqui quem me fala é Bianca Quem está a gravar mais um vídeo Para o canal E a entrada daquele vídeo Que eu te vou mostrar agora no início Está a ver? Esta é a nova entrada Que foi a atualização Que naquele vídeo Eu tinha até atualizado E sim E vocês já viram na introdução Porque é que eu estou tão forte E aqui Já não posso falar, ok? Tchau Tchau Convide os seus amigos Para se inscrever Para verem no meu canal E se gostarem Bem Aqui vou mostrar as nossas tropas Nos outros vídeos Que vocês viram ao bocado O que aconteceu Eu evolui isto tudo Espero que este não dê erro E não vou fazer a mesma coisa que aconteceu Se inscrever Nos ativar Nos ativar Se inscrever No Se inscrever Certo Se inscreve no canal e deixe o like se gostou do vídeo Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se inscreve no canal e 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 se Sim, se você disse que eu ia ganhar, você está certo. Sim, galera. Festeja, festeja, festeja. Você conquistou a plênice. Farta. É a hora de elevar os seus recursos novos patamares. Novos patamares, não é? E aqui é muito bom porque você... Porque você constrói também destas coirinhas aqui que é muito bom, especialmente na fazenda. E agora, houve um amigo que não aparecia aqui. E eu disse assim, quando não aparece, clique num cadeado. E vou também dizer à galera, quando não aparecer para, assim, com esta coisinha aqui, clique no cadeado. E eu já vi qual é o que eu vou seguir, porque já sei. É um que temo muito forte, ok? Mas nós, metem, nós conseguimos. Olhem o poder mortalha. Muito vídeo tinha mil e talo, joias, e eu gastei. Para abrir coisa, o que é isto aqui? Acho que não o vi, eu vi. Ah, ok. Então aqui, bora já construir nossas coisas. Fazendo-as primeiro. Fazendo é muito importante, está. Construa logo. Não, não é isto, isto. É isto. Então o que construiu ali foi uma serraria, né? Então o que é outra serraria? E aqui vamos construir a padaria. Galera, comenta aí se a minha ideia foi boa ou não. De construir dois de dois. Porque vejam, tem dois de fazenda, tem dois de mina, tem dois de padaria e tem dois de serraria. Por isso está tudo bem. Tchau. 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 Vamos aqui criar Onde está todos os nossos ferramentos Eu gostei muito do outro vídeo deste para gostar, mas não deu Esta vai ser também a parte 3, que vai ser a continuação do outro vídeo Que eu tive a explicar no início E agora vamos ver a seguir este Será que vou ter que ficar com 3 mil carrais? Eu acho que vou fazer 3 mil, se calhar Mas também tem que subir outras coisas, não é? Para 30 minutos Os assisto e depois os assisto E depois usa-se isto Está bem baratinho de comprar E agora posso esperar Já volto Ah galera, porque eu voltei agora? Porque eu reparei que só fiz 193 Porque Não perdi Gastei muitos recursos Nossa, eu tenho 8 mil tropas já Estou a dar aqui os recursos Acho que não dá para fazer o máximo Estou a fazer assim Mas Mas Eu tenho que fazer, não é? Então vamos aumentar isto aqui Que eu... Que eu não aumentar e não sei porquê Plá plá Como é que isto aqui tem isto? Tá Tá Gastei muita coisa, não é? Então vamos aqui para ganhar algumas coisinhas Porque aqui dá para ganhar Tipo aqui, uso aqui Como é que eu vou... Como é que eu vou... Só... Olha, só vou mandar isto aqui Para cash Não é assim? E entrei na minha guilda Eu sei que um inscrito fez uma guilda Muito obrigado E um dia se calhar eu posso sair da minha guilda Se vocês... Se no próximo vídeo tiver um comentário a dizer Para eu ir à guilda do inscrito E deixar as minhas Durante um bocadinho Durante uns 10 vídeos do LORES MOBILE Na guilda do inscrito Isto se calhar é que tocamos juntos Que eu posso combinar com ele Pode ser também isto do LORES MOBILE Pode ser inscrito se quiser que eu vá à sua guilda Para mostrar Para... Para agente até você Ficar com alguém que é feio durante algum tempo no jogo E em vídeo Porque você sabe Eu só gravo em vídeo Do horário Pergunto se você pode E assim Pergunta mais, mais, mais É só preciso mandar isto Não é preciso mandar muito Mas... Elas voltam com coisas, né? PAM 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 tropas se mandar muitas ou mais não é só vou coletar quatrocentas por isso mas você que ainda manda poucas você ganha menos coisas é isso aí até agora e se você mandar mais ganha mais coisas porque as tropas aguentam mais e se você não é ainda em vida não é escrita vou levar todos os meus tropas e uma da mesma tudo 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 não é que tenho que dizer tudo não é que tenho que dizer só isto vamos esperar vamos esperar para nós conquistar vamos esperar vamos esperar para nós conquistar vocês podem não está ouvindo bem porque eu falo um bocado baixo porque não vou ficar a gritar e então tenho que falar um bocado baixo mas eu estou a tentar organizar isso eu vou trazer o resto né o problema é o tempo que eu vou demorar olha o tempo 10 minutos galera eu já volto a ficar muito tempo à espera então nós não vamos ficar à espera porque nós não somos estúpidos né nós vamos aqui tocar em grupo convidar para a guilda não quer tocar bem eu podia convidar só que eu não conheço eu quero ter mais eu quero ter inscritos e não tá aqui inscritos vem aqui alguém não não tá não é então vamos aqui atacar ele com essas nossas coisinhas que nós temos vamos esperar um bocadinho mas não vai nós vamos é não dá não vamos lá Estamos chegando, e aqui em cima aparece para vocês, podem ver o combate, mas espera! O que é que eu vou fazer, vou ver, está bem fácil para nós, porque nós temos cheiro de moral, nós temos cheiro de 40, nossa nós não vamos perder moral nenhuma, canjeira! Eu estou vendo nós não vamos perder moral nenhuma, nós não podemos moral nenhuma! O que é que eu vou fazer? Mais forte! Está aqui! E aí? 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 Os inscritos que me querem atacar eu não me importo, tá? pra saber como é acho que a gente pode botar cá porque eu quero saber como é história mó fácil vou tentar destruir esse eu acho que esse eu perdi não tem arqueiro, eu estou ganhando não dá pra passar 5, aquilo que vocês sabem será que nós conseguimos galera? tá muito calor aqui, vocês nem sabem o calor que eu sinto mas vocês vão ficar por causa do calor que eu vou parar de ter que ver claro que não não dá pra deixar ver não dá pra deixar ver eu acho que não vai deixar ver não não eu queria morrer não eu disse mais de nada não não será que vou ganhar será que vou perder ai tu com medo ai não sei eu nunca li assim eu sempre esconder ali em cima não 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 Na sua guilda, atacamos juntos as outras guildas mais fortes, comigo assim tão forte, né? Guilas de 20, um número muito grande de força de guilda. Hoje eu podendo atacar o Ninho das Trevas e essas coisas assim. Se concorda, diz aí, pode vir à minha guilda, ficar durante algum tempo, eu gravo com você. Olha que eu estou aí, que eu já me perdi. E aí, se eu perdi, o Júlia acabou ou não acabou? Ah, não vi, acho que vou daqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, o Dino, eu vou acertar com o território de... Ah, ok, fui derrotada, ok, tudo bem. Era só para saber. E agora, como vocês viram, que eu tenho muita coisa para abrir. Parece que é pouco, mas vejam. Portanto, vai virar. Ah, o Dino, talvez não mora, tanto é que no outro dia eu tinha muita coisa que eu abri. E isso hoje eu vou fazer, sabeis-me que as guilas, para vocês verem aqui que cai um ponto da guilda. Ponto da guilda. Como nós não estamos aqui para perder tempo, nós vamos mais aumentar isto tudo, né? E agora, para esperar deste momento, claro que podemos esperar. E isso é um VIP também. Nós temos que pegar um baú e eu vou pegar este aqui. E aí, recurso. Talvez não possa abrir, eu tenho que esperar. Mas, eu não estou aqui para esperar, então vamos lá abrir também. Veio 10 diamantes? Não. Não, veio ou não? Não sei. Acho que vai. Não sei. Voltei atrás e ligam nos comentários. O que é isto? Agora estou confusa. Entra. Curar as minhas tropas. Eu vou fazer mais. Por que é que eu não tenho balistas que eu curei tudo? Hum, interessante. Por que é que eu não posso curar? Ela tem que precisar de mais recursos. Hum, entendido. E agora já chega? Chega? Já. Mas ainda não curamos todos. Falta muito tempo. Falta, deixa eu ver agora com o tempo. Quatro. Segundo dia, ok. E agora é só esperar que eles voltem. Porque nós também não temos aquela mina, não é? Porque nós estamos devolidores. Podemos. Não, não é aqui não. Podemos. O que é que é que eu vou fazer, galera? Vou aqui comprar com um quadro sem desistir. Ai, parte o coração! Ah, parte o coração! Ah, bati com a cabeça. Parte o coração mesmo. Mas não parte nada, porque o código quer que nós também agora podemos fazer mais. Bé, 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 bé. Gastar, gastar, pois, gastar. Nós vamos usar. Calma, sai. Sai. O que é que se passa porque eu tenho poucos carreiros? Não está a passar coisa boa, não. Não estou a entender nada disto. Por que é que foram para aqui? Por que é que metade de elas foram para aqui? Alô, alô? Como é que isto, Susan? Não sei quando é nada disto. Galera, como é que eu meto aquelas tropas ali? Porque elas não estavam aqui, não é? Já, como é que eu meto? Qual que é o altar, não é? Vamos ver onde eu paro. Então, vocês querem um gizinho da foto de paródias? Comentem. Né? Tchau. 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 E aí E aí E aí é só para ver como ele também pode ser, né, e aqui ainda tenho algumas, oito, dez minhas, não tenho fita até não. Já volto, vou dar uma água, até não, já temos mais de, já, não enganei meu usar, né, porque não ouvi uma coisa, então manda falar, olha, nossa, gêmeos, nem peço, nem se eu comprar a colinha, não vou comprar nada. Nossa, o senhor é muito monstro. E aí, vamos tentar tocar, esse daí. Por que que só tenho dois? Dois. Deu que eu tava. Ei, não, não, galera, só você sabe. Mano. Por que que eu tenho estropas aqui embaixo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é, não é? Tenho quase certeza que vou perder. Só, perder. 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 Já, já perdi moral, porque já perdemos. Não é, não é, não é, não é, galera. Perder. Então, vamos lá. Mano, eu quase ganhei, mano. Mano, cê, 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 cê. Faltava uns cinco de mural. É sim, se vocês quiserem que eu continue a gravar com a boca mais perto, que eu comecei a falar agora. Mas assim não vejo nada. Vamos parar, mas é de graça. Galera, esse dia, pensa-me que eu ficasse tão mais grande do que ficou isso. E vamos agora, eu vou gravar um vídeo de Almina. Pode ser que não seja postado já já, mas também amanhã também conta, se não conseguir gravar, não é? Bom, galera, isso se deixou aqui. Espero bem que tenham gostado. E ainda há muito mais. E se calhar, se calhar nós não sabemos, não chegamos. Se calhar ainda há mais para o fundo, que não dá para ver. Mas se não houver, pode ser que o criador faça mais. Ah, galera, olha aqui. É escrito. Comenta já agora. Ah, se eu quero entrar na minha guilda, fazer a sua e voltar a fazer, para conseguirmos isto. Ou para eu conseguir, não sei se você também consegue. Mas aqui, só. Faça, vença o agrupamento no Ninho das Trevas. Desluquei este prémio. Eu estou a pensar que é... Que é este aqui, ó. Ninho das Trevas. Onde é que está? Aqui, ó. Tem aqui o Ninho das Trevas. Eu acho que é isso, mano. Está a ver? Estou lá para atacar em grupo. Por favor, venha para a minha guilda. Por favor, por favor, por favor. Não sei se é, nós vamos gravar juntos. Vamos ver. Aqui, mínimo, tem que ser dois jogadores por agrupamento. Vamos para si. Por isso, você tem que vir para aqui. Não. Então, nós não vamos conseguir. Que vejam aqui. Não. Não é nenhum. Calma. Lildeminha. Eu acho que tu acha que isto já não é meu, também. Tu muito acha que já não é meu. Já, já não é meu. Já não é meu. Isto não é meu. Já se fizeram, não é meu. O que é que se passa? Vamos criar outra Gilda, vamos, olha aqui Isto é meu ou não, afinal? Isto dá muito, dá um furo Ok, afinal é meu, sim Olha aqui, deixa ver se podemos comprar alguma coisa ou não Não podemos comprar ainda nada, né? Não estou constipada, ok? Então vem aqui memes Nós não temos memes, não é? Só tenho eu Que solução? Líder Não há memes, podem ver? Está a ver? Não há posição 4, não há posição 3, não há posição 2 Nem há posição 1 Por isso venha para a Gilda inscrito É o único que eu posso chamar Vocês sabem este vídeo comenta se pode ir para a minha Gilda E depois pode deixar no outro comentário A dizer que eu posso ir para a sua depois de fazer O Ninho das Estrelas com você, ok? Eu não sei se você também ganha aquilo Mas era muito bom, ok? Se você puder Estar comigo naquela altura, ok? Obrigado por terem assistido a este vídeo Valeu! Aí galera Estou gostando se você ainda não podem perguntar Se quando eu tiver mais inscritos eu vou parar a trase ham a baila Não! Eu não vou parar Meu Deus, parece que foi um Namó Terra Vai assim 감cão Como soa tudo... Mano eu acho que é mesmo友otuurra Calma aí, deixa eu parar e já vê ci Parece um deslizamento de pedra Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Obrigado por ter assistido Valeu, falou e tchau Fui agora Deixa o like e se inscreve no canal E leia que está escrito Aí, galera, se inscreve no canal E deixa o like e gostar do vídeo Tchau